Bê, 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 pois é, mas eu nunca imaginei que Zilu Godói, nossa querida Ziluzinha, fosse entrar na lata de biscoito! Viva! Zilu, 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 Teteia, Zilu, 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 Teteia, É isso! Ziluzinha, Ziluzinha pra lá de especial, conseguiu empregar tudo nesse final de semana, quando vai pras redes sociais e começa a chorar na tentativa da biscoitagem. Ai, porque nós mães sofremos. Eu tô me colocando aqui no papel de todas as mães que veem os seus filhos. Meu amor, Zilu, ninguém te avisou que eles estão dentro da Rede Globo de Televisão. Ninguém avisou pra vocês que eles podem sair de lá. Inclusive a Vanessa Camargo com 3 milhões de reais, gata. Pois é. Mas pra que vocês entendam absolutamente tudo que está acontecendo naquela bolha digital, vamos primeiro assistir ao vídeo que Zilu Camargo pauta o Brasil, justamente trazendo a biscoitagem. Pode chegar, Zilu Camargo. Vamos lá. Gente, vocês viram que a Vanessa apertou o botão? Eu tô... eu também não tô bem, porque eu tô vendo minha filha lá dentro. E eu não sei até quando ela vai aguentar. Porque pra mim tá sendo muito difícil também. Eu tô deixando de assistir um pouco, até porque eu não tô tendo um psicológico legal pra... pra ver tudo isso, tudo mexendo comigo. E essa dor, essa coisa que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora. Eu não sei, essa menina precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança, uma criança linda. E isso, eu também aqui com medo, sabe? Eu não sei como a Vanessa tá lá dentro também, o psicológico dela. Zilu, 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 Teteia, pois é, Ziluzinha. Vocês viram que não caiu uma lágrima do olho da Zilu, né? Vocês perceberam que Ziluzinha não deixou cair sequer uma lágrima do seu olhar, né? Pois é, mas antes da gente começar a destrinchar esse e mais outros assuntos, eu vou destrinchar, vou falar toda a minha opinião que eu acho sobre isso, tá? Olha só...